A Mixo Bicho Móteros começa o ano com novidades. São três novos modelos que recebem assinatura outdoor. Cada uma com identidade visual própria e características externas de personalização, que transmite o espírito aventureiro e esportivo. O design com peças pintadas em cinza e stone grey reforça o estilo 4x4 da marca. O nome outdoor já fala muito, que significa robustez, personalidade e confiabilidade. Então o nome por si só já fala grande aspecto da nova linha L200 Triton. A L200 Triton Outdoor AT é equipada com grade em full stone grey e faróis de dupla parábola com máscara negra. Para reforçar o aspecto robusto dessa picape, vários elementos ganharam o acabamento stone grey. Com a moldura de farol de neblina, o para-choque traseiro e o de impulsão, que é novidade nessa versão. E o pneu que vem agora é ATR, aro 16, que ele tem um excelente desempenho, tanto no on-road quanto no off-road, né? Ou seja, é um carro super completo pelo excelente preço no mercado. No interior, o veículo vem com comandos de áudio e piloto automático incorporados ao volante e ar-condicionado automático. A L200 Triton Outdoor MT também está recheada de elementos. Além disso, o veículo vem equipado com a caçamba mais longa, que facilita o trabalho, já que é possível levar objetos com dimensões maiores. Os veículos são equipados com motor a diesel, 3.2 litros, com 180 cavalos e 38 kgfm de torque, que fazem com que essa picape tenha uma ótima relação potência e peso. Graças à tração 4x4 reduzida, o modelo oferece 15 combinações de marchas. É um carro para todo ramo, né? Off-road, com on-road. É um carro que realmente tem potência, é um carro valente, onde você pode estar utilizando tanto no conforto aqui da cidade, quanto também na trilha, quem gosta de aventura, você pegar um carro no final de semana, fazer uma corrida, uma trilha, uma competição. Vale a pena você realmente desfrutar da linha L200 Triton Outdoor 2017. A linha L200 Triton propõe o mesmo nível de conforto e segurança com o carro vazio ou carregado, com mais de uma tonelada até em pisos irregulares. Esses carros, antes de serem colocados realmente no showroom, são carros testados mesmo em rali, né? Por isso que a gente chama geralmente de SDS, porque são suspensões que é para todo trampo. Cidade, off-road, que são testados e comprovados nas trilhas. Os bancos em couro são confortáveis e privilegiam a ergonomia, garantindo assim o conforto para o motorista e os passageiros, principalmente em viagens longas e trechos fora de estrada. O interior traz elementos e equipamentos indispensáveis para quem não abre mão da praticidade e a sofisticação. A L200 Triton HPE está equipada com kit multimídia PowerTouch. Ao todo, são 16 porta-objetos e 11 luzes de cortesias contemplam o conjunto desse carro. O conforto da L200 Triton Outdoor automática, ela vem com ar-condicionado automático, ela vem com CD play acropado no volante, ela vai com piloto automático, com trava, vidres elétricos. Durante anos, a assinatura Outdoor se tornou referência para as picapes Mitsubishi e é sinônimo de força e resistência para encarar os mais variados terrenos. Venha aqui na trilha veículos, na Avenida João 23, número 3333, venha conferir de perto a nova linha L200 Triton Outdoor, venha fazer um test drive para você sentir a potência do carro e o espírito aventureiro que ele oferece realmente para você, que gosta desse espírito de aventura.